O aspecto psicoterapêutico da questão do colesterol envolve também a noção do fluxo. Teoricamente, o sangue deveria fluir. O nome que a gente conhece como oracta é um nome relacionado ao aspecto colorido do sangue, que envolve também o lugar de transporte de oxigênio, de dar diva, de dar vitalidade e entusiasmo para a pessoa. Mas um dos outros nomes que tem esse dato é Azra. Azra é algo que está sempre andando e circulando, 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 como tipo um ônibus circular. Sabe aquelas vans que não param? Chega num lugar e aí circula, etc. Aí você pergunta, onde é que esse carinha enche o tanque? Meio que parece non-stop. Então, do ponto de vista do entupimento das veias, existe uma dificuldade de deixar a vida fluir, de deixar a vida seguir o seu caminho. Muitas vezes, digamos assim, o quadro psicoterapêutico do colesterol vai envolver algum aspecto de pita ou algum aspecto do capa. Na noção da pessoa, ela querer, de alguma maneira, controlar o que tem que passar e o que não tem que passar. Eu não consigo controlar isso. E depois acabar não conseguindo lidar com as consequências disso. Muitas vezes está apegado a algumas coisas que não deveriam estar. Certo? Então, a primeira pergunta para uma pessoa de colesterol alto, para ela, do ponto de vista psicoterapêutico, refletir na vida. Quais coisas você poderia jogar fora da tua vida e que você não quer porque você acha que elas ainda podem ser úteis? Quais coisas da tua vida? Tua filha ou teu parente diz para você jogar fora, mas você diz que você tem algum tipo de... Atenção para a palavra, que é mais pita. Algum tipo de função. Aquilo ainda vai servir para alguma coisa. Ok? São pessoas que muitas vezes querem carregar coisas inúteis, do ponto de vista do tempo. Mas aí não é uma característica muito afetiva, per se. É uma característica, uma justificativa, na maior parte das vezes, com a ideia do tipo assim, esse fio daqui ainda vai servir para não sei o que lá. Não que você não possa ter uma caixinha de bodegas com algumas coisas que é tipo a tua cartola de mágico. Mas quando isso vai virando a casa inteira, sabe, tipo... Na casa do meu pai, por exemplo, eu tenho uns rádios da década de 90 de toca-fita. Eu falo, cara, isso daí não deve ser tocado há uma década. E o treco continua ali. Ok? Aí vai por um aspecto mais de você perceber. Por que essa pessoa mantém aquilo dali? Qual é a justificativa que ela está colocando aquilo ali? É um aspecto mais emotivo? Ela gosta da cor daquilo? Ela acha bonito? Aquilo virou um móvel de decoração para a pessoa? No sentido de que aquilo tem alguma memória afetiva? Ou não, do tipo, algum dia eu vou desmontar essa máquina e vou pegar uma peça que tem aí dentro. Ok? Ressalta que esse aspecto para ser colesterol envolve um discurso produtivista. Um discurso onde a pessoa está buscando que uma coisa que não tem mais função se torne funcional, se torne útil. E aí, uma das coisas que a gente pode, digamos assim, estimular essa pessoa, daqui a pouco a gente vai mais para a questão do fígado, etc. Uma das coisas que a gente pode estimular mais essa pessoa é trabalhar uma vez por semana, uma vez por mês, em entidades que doem coisas, tipo o Exército da Salvação, sabe? Que tem sempre doação sendo recebida e doação sendo levada. Esse movimento de receber e doar. Receber e doar. Isso ajuda a pessoa a ficar menos estagnada no processo dela. Ok? Uma das outras coisas que vai ser bem importante para ajudar a pessoa a trabalhar esse desapego é o amargo. O tic-tac ajuda a gente a aumentar a porosidade no nosso sistema e ajuda a fazer com que a adesividade das moléculas não fique tão capa. Ok? A gente no Ayurveda vai ter um negócio, não é só no Ayurveda, na medicina chinesa também tem, chamados amargos quentes. Bitter Tonics. O Guduchi, por exemplo, é o exemplo deles. Por o colesterol ser uma coisa chandra, de ser coesivo, você dar amargos que sejam frios não necessariamente vão ajudar aquilo a derreter. Então, é pita e é cafa? Como é que você vai esquentar? É porque o amargo quente é um negócio meio que... Você pode, por exemplo, dar um chá de boldo com vachá, com calão aromático, etc. Algum grau de picante vai precisar ser necessário para a pessoa jogar aquele treco fora. Senão a pessoa fala assim, vou jogar. Vou jogar. Aí você passa assim, dez anos que a pessoa não vai jogar, etc. Um chute na bunda, no sentido do catu, né? De algum grau desse picante. Por exemplo, o cominho é um amargo quente também. Algum grau de cominho com boldo, um chá de cominho com boldo, do ponto de vista mais prático, né? Faz a fervora do boldo, aí depois joga... Desculpa, faz a fervora do cominho, depois joga o boldo. Vai ajudar a pessoa a ter esse desgosto amargo pela vida. Nin em algum grau ajuda também, principalmente a folha do nin. Porque a folha do nin tem... Hoje a gente vai fazer um chutney de folha de nin. Aqui no Nordeste tem muita folha de nin. A folha do nin tem uma propriedade quente também. Quando que a gente fala assim, ah, o nin é muito frio, etc. Mas não da folha em si. Então, por exemplo, tem um outro deco que é o melão de São Caetano. Difícil de achar aqui no Brasil. O melão de São Caetano é um negócio amargo, 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 amargo e picante. No fundo dele, ele tem um picante dele. Então, o melão de São Caetano... Eu nem tenho certeza do ponto de vista ocidental se o melão de São Caetano é considerado como um remédio para diabetes... Diabetes não, para o colesterol. Mas, do ponto de vista do que a gente está conversando assim, esses conceitos que vão ajudar, por um lado, a membrana se abrir, o fígado ficar mais macio. E, por outro lado, empurrar, mas não empurrar, digamos assim, com um picante solto. Empurrar, digamos, com um cinto de segurança do amargo. Vai ajudar a pessoa a começar a ter uma relação menos pesada com as coisas que ele tem que doar. Ok? A palavra pesado aqui também é importante. Do ponto de vista mais do diote, mais viajandão, o rastro mais pesado de todos é quem? A Júpiter. Certo? Do ponto de vista, assim, da astrologia do Ayurveda, etc. Checar o Júpiter da pessoa pode ser um aspecto importante para ver o quanto que aquilo dali está de mau humor no mapa da pessoa. E ver... Assim, na cultura indiana, o Júpiter é tudo de bom, etc. Mas na astrologia ocidental, não. O Júpiter não é tão, assim, a menina dos olhos quanto é a de outros. Mas aflições ao Júpiter também podem ajudar. E dentro desse conceito, quem, digamos assim, vai muitas vezes ajudar a pessoa a tomar atitude é o Marte. O Marte, ele envolve essa energia um pouco menos considerativa da existência e mais cabeça quente, e mais estourado, etc. Agora, do ponto de vista mais, assim, geralzão do Ayurveda, quando a gente tem esses lugares de um quadro que tem bastante cafa e pita, ela é uma coisa bem híbrida, muitas vezes a gente vai cagar a alma dessa pessoa uma vez por mês. Na Índia, isso é muito comum, no Brasil nem tanto, eles fazem uns viretinas caseiros, onde a pessoa uma vez por mês, às vezes até de cada 15 em 15 dias, faz um... De 15 em 15 dias é um pouco arriscado, assim, a pessoa tem que ser muito, muito destra para manobrar um negócio desse. Mas ali, por volta da lua cheia, se não estiver menstruando e tal, fazer um processo de purgação suave, onde a pessoa vai umas 5, ou 10 vezes, usando um Trivruti ou algum Avipati Tchurna, assim, de manhã cedo, para ajudar a criar um movimento para baixo, porque, assim, no ponto de vista mais geralzão, as pessoas escutam que Basti é bom para Vata, Piretina é bom para Pita e Vamana é bom para Kapa. Mas a frase certa mesmo é assim, no Vamana você trata primeiro o Kapa. Se você continuar o Vamana, você bate na cara do Pita. Se você continuar o Vamana, você bate na cara do Vata. Então, o Vamana você pode usar meio que com algum grau de segurança para tratar o Kapa, mas também o Pita. Ok? No caso do Viretina, você primeiro, de alguma forma, tira o Pita e aí, quando chega no cheiro do ovo, você começou a chegar no Kapa. Se você segue em diante, aí você arrebenta todo mundo. Você mata a pessoa, mas, que é a parte do Vata. Mas, o Viretina, ele é mais seguro para tratar essas situações onde tem uma quantidade grande de Pita e Kapa. Você vai fazendo o Viretina, não vai fazendo o Viretina, assim, a pessoa deu umas cinco idas ao banheiro, etc e tal. Começou, saiu o cheiro do ovo. Saiu o cheiro do ovo, vai e come o arroz para parar o Viretina. Isso não é o Viretina, mas para a Frentex, né? Assim, uma pessoa que já tenha passado por algum pante a carne, etc e tal. E do ponto de vista teórico também, o Baste, não é falado que trata o Vata, mas, na verdade, é assim. Você está fazendo baixo, 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 você chega no Pita. Você está fazendo baixo, 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 e você chega no Capa. Porque a ideia do Ayurveda é que eles vão tipo tétris, sabe? Desmontando um em cima do outro. Agora, muitas vezes, só fazer essas coisas de amargo e Viretina na pessoa, ela volta para casa e continua com o mesmo mindset. De ficar lá, querendo, de alguma forma, controlar o fluxo das pessoas e dos familiares e não deixar com que a vida siga adiante. O mantra, do ponto de vista mais, digamos assim, de conhecimento, de autoconhecimento, é o quanto que essa pessoa deixa a vida passar. O quanto que ela não fica apegada a posições que ela teve no passado enquanto pai, enquanto mãe, enquanto chefe de uma empresa, etc. Essas pessoas, muitas vezes, elas querem manter uma posição de comando, uma posição de prestígio, uma posição de reconhecimento. Do ponto de vista dos órgãos, o processo de digestão das gorduras vai envolver a vontade da pessoa de se livrar daquilo dali que dá algum grau de segurança. Gordura, gente, do ponto de vista psicológico, se eu tiver fome, eu não vou morrer, porque eu vou ter como traduzir, arrebentar aquela molécula em glicose e eu vou acabar não morrendo. Mas quem é que vai fazer esse esforço em algum grau? O fígado também. E o fígado, ele também tem relação com o Júpiter, porque é um dos órgãos mais pesados do sistema, é um órgão sagitariano, no sentido de que ele é do Júpiter, mas ele é quente também. Tem esse elemento de fogo ali e desse processo. Nesse aspecto sagitariano, só para a gente fechar, muitas vezes, essa pessoa está faltando propósito na vida. Ela buscar ter algum propósito novo que liberte ela do processo passado, do propósito passado, também pode ser uma das abordagens psicoterapêuticas de ver assim, o quanto que a pessoa meio que entrou numa certa depressão contida, sabe? Ela fica tentando manter o estilo de vida que ela era quando ela era presidente de uma empresa tal, quando ela era diretora de um lugar tal, e atualmente já não é mais. Ok? Bom, mas, do ponto de vista assim, das gunas, dado que a gente conversou bastante hoje, essa guna de Sandra, ela é fundamental nesse processo, o sangue está mais Sandra do que Drava, do que deveria ser, existe uma tensão entre a dissolução no sistema da pessoa e, no capítulo 2 a gente vê isso também, o que é uma rotina mais Sandra, o que é uma rotina mais Drava, e etc. Bom, mas para a galera do YouTube, isso daqui é um tópico fora da caixinha do capítulo 1. Como é que está aí? Ah, vejo vocês no próximo capítulo 1 do Ashwin. Quer comentar alguma coisa?